Música Olá amigos do Mundo Tri, estamos aqui no Troféu Brasil, na cidade de Santos e vamos falar primeiramente com o Guto. Guto, primeiro conta pra gente como é que foi sua prova. Então, foi uma prova que eu já estava no osso da temporada, né, como a gente fala aí. Eu vim pra garantir o pódio geral aí, consegui subir entre o terceiro e o quarto, que era o que dá pra fazer. E foi uma prova muito dura, né, um nível muito alto, o pessoal nadando, pedalando e correndo no 100%, eu não esperava que fosse tão forte, eu esperava algumas quebras um pouco maiores na corrida. Mas isso é legal porque eleva o nível da prova e eleva o nível do campeonato também. Legal. Conta pra gente como é que está a sua corrida. Você esteve aí sempre correndo no topo, como foi sua preparação esse ano, esse era o seu objetivo? O meu objetivo ficou mais no meio do ano, né. Eu fiz o pico pra duas provas, o 70.3 do Havaí e o 70.3 do Brasil, que eu consegui os resultados que eu esperava, que era o top 10 nas duas, pra pontuar bem no ranking mundial de 70.3. Depois eu comecei a ter uma curva um pouco descendente, né, o pico não dá pra segurar há muito tempo. E a corrida que eu consegui segurar ao longo da temporada é a minha estratégia. Eu nado de uma forma consistente, eu posso até nadar mais forte, mas eu vou acabar comprometendo tendo quebras maiores na prova. Então eu faço uma natação saindo num tempo controlado do grupo pra pedalar forte e matar na corrida. É a minha característica de prova e é o que eu gosto de fazer. Legal. Conta pra gente o ano que vem qual é o seu objetivo, qual é a sua prova, qual é o seu foco pra 2014. Então eu quero andar bem, eu acho que eu tô num bom ponto do 70.3, dá pra evoluir ainda. Eu quero tentar andar no top 5, tanto em prova aqui quanto lá fora. Eu vou focar o 70.3 no primeiro semestre e no segundo semestre, quem sabe aí, dependendo da minha condição física, encaixar o aeronome em Fortaleza. Vamos ver o que vai dar pra fazer. Legal. Parabéns. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Olá, amigos. Muito obrigada a todos. Mundo Tri conectando você ao triatlo.